Então, velocidade angular. Nós aprendemos no movimento informe que velocidade, o que é? É espaço dividido pelo tempo. De novo, vamos pegar nossa trajetória circular aqui. Opa! Vamos pegar nossa trajetória circular aqui. Se eu tenho uma trajetória circular, de novo, nosso corpo vai se mover aqui do ponto A até, por exemplo, esse ponto B. Em relação aqui, eu tenho o raio, é claro, o raio R. E aqui o ângulo que ele formou, é um ângulo alfa qualquer. Quando o corpo se move deste ponto A até este ponto B, ele percorre um espaço. Esse espaço se chama o quê? Espaço. S. Então, velocidade vai ser o quê? É espaço dividido pelo tempo. Mas seja chique, tá bom? O que é velocidade? Velocidade, na verdade, é ΔS. O que é ΔS? Essa é variação de espaço. O que é variação de espaço? É a posição final. Não esqueça que isso aqui é a posição final menos posição inicial. No movimento circular, que é a trajetória angular, esse espaço inicial é chamado de Φ0, tá bom? Esse Y com esse bracinho a mais. E isso aqui é o Φ2, por exemplo, Φ0, isso aqui é o Φ final. Então, quanto que é a variação de velocidade? É a variação de Φ. Isso aqui, essa variação de Φ, é chamada de variação de espaço angular. Tá nada de mais. Variação de espaço angular. E como é que vai ficar isso daqui? Vai ser a variação de Φ dividido por quanto? Dividido pelo intervalo de tempo. Mas, Henrique, pra que serve isso? É porque quando a gente faz o cálculo, quando a gente faz o cálculo, isso aqui não é mais V. A gente não vai chamar isso aqui de V, porque esse V significa velocidade linear, que é espaço dividido pelo tempo. Para nós não confundirmos, nós vamos chamar agora de Ω. Onde esse Ω aqui vai ser chamado de quê? Velocidade angular. Ficou claro o que eu falei? Velocidade angular. Esqueleto grega Ω. Portanto, a velocidade linear de um corpo, a velocidade dessa partícula se movendo daqui pra cá, a velocidade V, essa velocidade V vai ser Ω multiplicado pelo raio. Ficou claro o que eu escrevi? Essa vai ser a fórmula básica que nós vamos trabalhar. Onde isso aqui é a velocidade linear Ω. Rádio angular Ω é o raio da circunferência. Bom, agora vamos entender o que significa aceleração angular. Nós aprendemos que a aceleração é a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. A aceleração angular, que a gente chama de Ω, vai ser igual à variação da velocidade angular pelo intervalo de tempo. Constantemente, quando você tem uma trajetória circular, e o corpo se move desse ponto A até esse ponto B aqui, terminado o ângulo α, aqui o raio, ele se move pra cá. Uma partícula que se move com velocidade V e com uma aceleração. Essa aceleração, a gente vai escrever, que vai ser velocidade, esse Φ que é velocidade, a aceleração angular multiplicado pelo raio. Onde esse A significa aceleração linear, esse Φ significa aceleração angular, e esse R significa raio da trajetória. Para nós entendermos o próximo caso, que é a aplicação disso aqui em exercícios de movimento, a gente tem que entender agora dois conceitos importantes, chamados períodos, o que é período e o que é frequência. Vamos ver isso agora. Obrigado.